Boa tarde, rapaziada aqui do grupo. Vim passar pra vocês a minha indignação a respeito dessas multas que vão começar a ser aplicadas aqui na cidade de Porto Alegre pelo prefeito Nelson Marquesan Jr., que ele tá cobrando que a Guarda Municipal e a Polícia Militar multem as pessoas que estiverem andando sem máscaras pela rua e o valor absurdo de R$ 400,00 que pode chegar até R$ 8.000. Por pessoa. Eu vim passar pra vocês aqui o meu repúdio sobre essa fiscalização que, na verdade, o único local que deveria ser fiscalizado é a própria prefeitura, os deputados federais, os estaduais e alguns membros do governo que não fazem nada pra ajudar a cidade. Eles pararam toda a cidade, fizeram o fechamento de todos os comércios e agora querem assaltar você com uma multa de R$ 400,00. E eu fico me perguntando onde é que a pessoa vai tirar R$ 400,00 pra pagar uma multa se ela não tá podendo trabalhar. Aí você vai lá no portal da transparência, você vai ver que o Nelson Marquesan Jr. gastou mais de R$ 2 milhões em propaganda. Aí esse cara de pau quer multar as pessoas, ele quer encher o caixa da prefeitura pra poder gastar em propaganda, sendo que ele fechou todos os comércios, ele tá tentando quebrar a economia de Porto Alegre. As pessoas não têm como consumir nada, não têm como comprar nada e estão sem empregos. Muitas pessoas foram demitidas por causa desses decretos deles aí de fechamento total, de lockdown que eles chamam. Isso aí não significa lockdown, significa quebrar o Estado. Ele junto com o governador estão tentando quebrar o Estado. E esse é o meu recado pra você hoje, tá? Pra você ficar esperto, se você conseguir trabalhar, você trabalha, porque o prefeito tá pouco se deixando pra você. Você tem que ficar esperto, porque governo nenhum vai sustentar a sua família e vai te dar uma dignidade. O governo só quer roubar você através de impostos, tá ok? Esse é o meu recado de hoje. Valeu, tamo junto. Quero aproveitar nesse mesmo vídeo aqui, pessoal, pra pedir pra vocês, se vocês conhecem alguma comunidade que esteja passando por dificuldades, que estejam passando fomes, tá? Que não tem os itens básicos, tá? De higiene, de alimentação. Você pode deixar na descrição aqui do vídeo pra gente tomar algumas medidas, tá? A gente vai levar lá na prefeitura pra ver se esses caras fazem alguma coisa pelas comunidades. Porque tem muito pessoal que mora nas comunidades, estão passando necessidades e o prefeito tá mandando fechar todos os comércios, tá? Ele tá ferrando com a cidade enquanto as pessoas estão em casa passando fome, tá? Se você souber de algum lugar onde a comunidade tá passando necessidade, precisa da ajuda da prefeitura, você pode mandar aqui que a gente vai diretamente na prefeitura e vamos cobrar deles. Eles sabem ferrar com a cidade, vamos cobrar o que eles têm que fazer. Eles têm que ajudar a comunidade. Então você manda aqui que a gente vai direto na prefeitura levar a reclamação direto no gabinete do prefeito. Tá ok, galera? Esse é o meu recado de hoje. Valeu, tamo junto.